O que é o Brasil? Qual é o serviço público mais importante para ela e sua família? Pode ter certeza, a saúde vai estar em primeiro lugar. E é nas santas casas que boa parte dessas mães e suas famílias vão encontrar o atendimento médico que precisam. Acontece que muitas santas casas estão falindo. O SUS que deveria bancar o atendimento só paga cerca de 25% desse custo. O resto, as santas casas têm que buscar de outras fontes, muitas vezes recorrendo a bancos e pagando juros exorbitantes. Nós queremos que o BNDES, que empresta para tanta gente, empreste para certas casas com juros subsidiados. No Senado, eu vou batalhar desde o primeiro dia pela correção da tabela do SUS. Eu sei que não dá para essa correção ser feita tudo de uma vez, mas dá para fazer em quatro anos, corrigindo a tabela em 25% ao ano. É para apoiar a saúde do nosso Estado, que eu quero ser o senador de todos os paulistas. Por isso, eu peço a você que ajude São Paulo a ter no Senado esse grande companheiro. Vote Márcio França. Vote 400. Márcio 400. Olha eu falando de tempo de novo. É que passou da hora do Brasil entender que tecnologia não é custo, é investimento. Principalmente na medicina, na saúde das pessoas. Veja, uma pessoa com um problema de rins depende de hemodiálise para filtrar o sangue numa máquina que faz a função dos rins. Sem hemodiálise, o paciente só tem chance com transplante. Como ministro, eu apoiei parceria com a USP para pesquisa e utilização de rins de animais compatíveis para transplante. É uma técnica nova que vem dando resultado no mundo e que pode acabar com a fila de transplante de rins no Brasil. Qualidade de vida para os pacientes, economia gigante para o país. É este olhar da ciência e da tecnologia que eu vou levar para o Senado. Porque esse mesmo raciocínio cabe para tudo na vida. Eu vou ser o senador da ciência e da tecnologia. Isso é bom para o Brasil e já passou da hora. É tempo do astronauta brasileiro, do senador de São Paulo. Oi, eu sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Hoje eu estou aqui na Vila do Sol, no Jardim Ângela, para visitar um caçamóvel. O caçamóvel é um equipamento inovador que eu lancei com o Bruno Covas quando era secretário de saúde aqui em São Paulo. Oi, Betis, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que você trouxe a didinha e o caçuninha para castrar hoje? Para castrar. Os poços de castração são muito importantes. Preserva que os animais não tenham doenças, além da questão da superpopulação, que é outro problema grave. Quem tem animalzinho sabe, eles precisam de muito cuidado. E quando eles ficam doentes, mais ainda. Dá um aperto no coração e no bolso também. E as pessoas precisam, né? Sim. E não podem pagar, né? É, essa já é a segunda vez que a parte se cuidou de uma oportunidade dessa. Quanto não vem do trem? O Prédio vai fazer R$ 3,90. R$ 3? Aí, Prédio. Olha, já vai querer ser a minha querida. Eu acho assim que a gente tem que cuidar e proteger, sempre. Saúde pública de qualidade tem que ser para todos, literalmente. Se a gente conseguir chegar lá ao Senado, a gente vai, sem dúvida nenhuma, junto com o Rodrigo, levar os poços de castração para todo o estado de São Paulo. Você, senador, e o Rodrigo, governador, eu não tenho dúvida que os animais estarão amparados. As clínicas de container, também os hospitais regionais, eles são direcionados àquela população que tem o seu pet, que não tem dinheiro para pagar um veterinário. A ideia do governo é fazer R$ 260, para que a gente consiga espalhar isso pelo estado. Você vai ter uma clínica sempre próxima da demanda. Esse aqui é mais um dos avanços de São Paulo no cuidado com os animais domésticos. Agora, temos quatro hospitais para os pets totalmente gratuitos. Eles têm capacidade para realizar 150 mil procedimentos por ano. Junto com o governador Rodrigo Garcia, vamos construir mais um hospital veterinário aqui em São Paulo para atender toda essa população pet. Por isso, quero o seu voto, para lutar por mais recursos em Brasília e mudar a saúde de todos em São Paulo. Vote 155, que o Edson vai proteger você e o seu pet no Senado. Ah, claro, e o Zé vai junto para Brasília. Edson Aparecido, o senador da saúde e dos pets também. Bananas ou abacaxis? É o que a gente sempre vota para senador e depois se arrepende. Só que agora nós temos alguém realmente diferente que é o melão. Acerte seu voto. Eu sou os outros partidos. E eu sou o novo. Uso o seu dinheiro para fazer a minha campanha eleitoral. Não está certo isso, né? Escolha um deputado do novo. Novo. Eu sou Mônica e para mim mandato é movimento. Preta, 50, 900. Educação em primeiro lugar. Vote professor Genase, 57, 89. Pessoal, 50 faz diferença. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Mauro Bragato, deputado estadual, 45, 125. A voz do Vale do Paraíba sou eu. Vote Alicão, 45, 688. Ana Alice Fernandes, você tem deputada 45, 400, Rodrigo Governador. Sou Carlão Piatar e peço o seu voto para trabalhar pelo interior e por você. Vote 45, 232. Oi, pessoal, sou Bruna Furlan, agora candidata a deputado estadual. 45, 000, com Rodrigo Governador. Eu vou multiplicar o que deu certo em Santo André e levar para outras cidades. Eu vou criar o Banco de Ideias em São Paulo. Ana Carolina Serra, deputado estadual, 23, 0, 23. Para estadual, irmão Azelito, 20, 120. Sou Tiago Oshiti, 2700. Pastor Quebon, para deputado estadual, 20, 720. Vote 20. Trago a Revolução Sanitária na defesa do SUS. Ayrton Lourenço, 12, 1, 2, 4. Paulo Zemuner, 12, 3, 3, 3. Paulinho Floriano, 12, 3, 1, 1. Paulo Boca, 12, 0, 28. Reverendo Padre Pedro, 12, 7, 7, 7. Trabalhando por mais oportunidades, edificando futuros. Vote Dani Rabelo, 12, 0, 13. Rafa Amadeu, 12, 7, 8, 9. Professor Rafael Purgato, 12, 7, 2, 0. Ramilson Veio, 12, 3, 4, 4. Vote Solidariedade. Vote professora Sétima Maria, 7, 7, 7, 8, 7. Deputada estadual. Sou Thelma Cardia, candidata a deputada estadual. Meu número é 7, 7, 7, 7, 1. Vote professora Nilva, 7, 7, 8, 8, 0. Helen Prata, 7, 7, 0, 5, 9. Vote em quem ama o nosso estado. Deputada estadual, vote Márcia Valéria, 51, 400. Gratidão. Sou de Guarulhos, vou trabalhar por São Paulo. Gileno Gomes, 51, 9, 9, 9. Grata a Deus por ter sido eleita deputada por São Paulo e trabalhar pelo direito das famílias com filhos deficientes, pela educação sem ideologia de gênero, doutrinação e segurança da nossa sociedade, quero continuar esse trabalho e preciso mais uma vez da sua confiança. Vote 22, 9, 22. Valéria Bolsonaro, minha família trabalhando pela sua. De Marília para o interior paulista, a única candidata do Bolsonaro na região. Defenderei a família e os valores cristãos. Sou a sua candidata a deputada estadual, Dani Alonso, 22, 3, 22. Vote nos candidatos que apoiam as pautas da família brasileira. Vote nas candidatas e nos candidatos a deputados do MDB. Calbói Edmar, 15, 15, 15, 5. Doutor Mauro, 15, 900. Ivan Ribeiro, o Guerreiro, 15, 700. Fernando Peitola, 15, 2, 2, 2. Capitão América de Paula, 15, 0, 40. Marcos Lama, 15, 2, 5, 6. Samuel do Povo, 15, 0, 90. André Cury, 15, 5, 5, 7. Tarso Gouveia, 15, 9, 14. Daniel Giroto, 15, 5, 22. Cristiane Pinheiro, 15, 122. Eu sou Adriane Jorge e apoio os deputados estaduais do PTB. Eu sou o PTB, sou o Cris Godói, deputado estadual, 14, 0, 0, 2. Luciano Clima, deputado estadual, 14, 0, 14. São Paulo precisa de mais qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB 40. A Baixada Santista e o Vale do Ribeira têm representante. E você sabe, aqui tem trabalho. Caio França, 40, 6, 40. Oi, gente! Rio Preto e região. Para deputado estadual, Valdomiro Lopes, 40, 211. Transporte, emprego e desenvolvimento para Itapevi e região. Vote João Caramês, 40, 1, 3, 3. Para São Paulo inteiro, vote Permínio Monteiro, 40, 4, 5, 6. Deputado estadual. 35 anos de experiência na saúde, especialista em gestão pública, administração e planejamento. Fui requisitado no período de pandemia, posso fazer mais pela saúde das pessoas. Vote doutor Del Valle, 5, 5, 200. Sou o pastor Josias Acimento, de Sertãozinho, 5, 5, 2, 5, 0. Pela fé, pela família e pelo futuro. E em favor das pequenas empresas, 5, 5, 2, 5, 0. Sou o agente Piva, pela melhoria do sistema prisional. Redução de cargo horário dos plantões para toda a classe policial. Programa residencial para servidores da segurança pública. Policial penal, votem policial penal. Vote 55, 600. PSD 55. Trabalhei com o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio. Como policial federal, participei da prisão do Lula e comigo é assim. Não importa se é ladrão de celular ou ex-presidente corrupto. Lugar de bandida na cadeia. Vote 10, 0, 17 com Tarcísio 10. Pela região de Assis, Ourinhos e Marília. Vou defender a saúde, o agro, os rodeios e toda a região. Para deputado estadual, vote Tiago Briganó, 10, 4, 22, com Tarcísio e Bolsonaro. Vote nos candidatos a deputado estadual do Republicanos. É Milton Leite, gente da gente, 44, 250. Quando se fala em trabalho, a gente pensa, 44, 250. Tem atitude, tem coragem pra vencer. É quem vai fazer o nosso estado crescer. Ajude Milton Leite, ajuda você. Meus amigos, meu filho Maurício Gasparini tem experiência e está pronto para nos representar. Meu compromisso é continuar trabalhando pelo estado de São Paulo. Estadual Maurício Gasparini, 44544. Quero continuar representando o Vale do Ribeira, a região metropolitana de Sorocaba e o sudoeste do estado. Conseguimos muito e vamos continuar ligados para conquistar ainda mais. Giriboni, deputado estadual, 44001. No ano passado, descobri um câncer de mama, fiz o tratamento e estou curada. A doença me trouxe uma nova missão, lutar para consultas e exames sem fila de espera. Solange Freitas, deputado estadual, 44044. Sou mulher, mãe, empreendedora e neta da vó Marlene. Quero ser a sua deputada estadual para te representar e ajudar a melhorar a sua vida. Preciso do seu voto. Meu nome é Aline Teixeira. Para deputado estadual, vote 44156. Meu candidato, Vitor Guatelli. Renovação, juventude e família. Vitor Guatelli, 90600. Viviane Fernandes, 9091. Leandro Caso Universitário, 9098. Vote nos candidatos do PT, vote 13. A vida começa com as mulheres e as lutas também. Vote uma mulher trabalhadora. Jandiro Herrara, 13654. PT! Renda básica de cidadania, universal e incondicional já. Suplice 13333. Renda básica de cidadania, universal e incondicional já. Vote nos candidatos do PT, vote 13. A esperança vai sorrir de novo. Para deputada estadual, Évile 13112 com Lula e Haddad. Vote no time de deputados que vai ajudar a criar mais oportunidades para o povo de São Paulo. Nossa luta é por direito para as mulheres e dignidade para o nosso povo. Vote Lissi Brandão. Sou enfermeiro e luto pelos profissionais da saúde. Rodrigo Romão, 65363. Romildo Campello, por mais emprego e geração de renda, estadual, 43444. Pela verdade e princípios, deputado estadual Leandro Canaã, 7007. Por Araras e região, vote Bonezinho Corroquel. Deputado estadual, 70333. A União faz a força. Bora eleger as nossas deputadas? Vote 11. Sou Fábia Porto, ex-prefeita de Santa Isabel. Educadora, mãe, avó. Lutarei por uma educação de qualidade. Como deputada estadual, vote 11001. Sou de Itacoaxetuba, administradora hospitalar. Luto pela saúde, educação e segurança. Contra o racismo e a intolerância. Para estadual, Adriana do Hospital, 11611. Em defesa das mulheres, da pátria e da família. Sou a Lu Pinheiro, a sua deputada estadual. Por São Paulo, é 11019. Se apruma, Jão. Conheça o nosso time de candidatos. A saúde tem que ser colocada em primeiro lugar. O emprego sempre será a nossa prioridade. Para estadual, Márcio da Farmácia, 19123. Ajudar as cidades, as pessoas com autismo e de olho no direito dos animais. Sou Murilo Félix, deputado estadual, 1800. Recursos de desenvolvimento para as nossas cidades. Resolver os problemas do dia a dia do nosso povo. Doutor Eduardo Nóbrega, 19714. Juntos podemos. Tecnologia muita gente já tem. Mas na periferia, o povo continua esperando, esperando, esperando. Com o programa São Paulo Tec, essa espera da periferia acabou. Mais inclusão social, menos desigualdade social. E principalmente, mais empregos e oportunidades. Foi assim que eu tornei Santana de Panaíba a segunda melhor cidade em capital humano de São Paulo. Eu já fiz e sei como fazer. Elvis é o meu candidato ao governo de São Paulo porque faz as coisas acontecerem. Por isso, foi quatro vezes o melhor prefeito do Brasil. Vote 12, Elvis governador. Disseram que minha vaquinha é ridícula. É ridículo não usar dinheiro público em campanha? É ridículo não ter rabo preso com ninguém? Você acha ridículo não fazer marapitaia política? Eu sou o Poit, o candidato da vaquinha. Vote 30 para governador. Vote novo, vote 30 para enfrentar essa parada. Tá, Císio me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera. Tá, Císio é 10 e com ele eu vou. Tá, Císio me leva. Sempre tive ao meu redor mulheres muito fortes. Fui criada por uma grande guerreira, minha mãe, a dona Maria Alice. Há 25 anos, vi ao lado de uma grande mulher que admiro demais, a Cris, minha esposa. E tenho a Letícia, minha filha de 15 anos, com quem aprendo todos os dias. Ao percorrer o estado de São Paulo, tenho encontrado inúmeras mulheres fortes, admiráveis, mas que sofrem com preconceito e com a desigualdade de gêneros. Isso é inaceitável. Não faz o menor sentido, muito menos no estado mais rico, mais diverso e moderno no país. Tem uma coisa que São Paulo tem de sobra. Preconceito, desigualdade, violência. Principalmente contra mulheres. Às vezes você é julgada pelo fato de você ser mulher. O SP das Mulheres será uma prioridade do meu governo. Com uma série de programas, construiremos juntos caminhos e soluções inteligentes para acabar com todas as formas de desrespeito com as mulheres. A minha primeira ação será implantar a Secretaria de Políticas para as Mulheres. O protagonismo feminino estará à frente da nossa secretaria, pensada e comandada por elas. Acho que São Paulo meio abandonadinho. Segurança, zero. Você não pode andar com o celular muito na rua. A gente precisa de pessoas que compreendam a gente, não só que escutem, mas que ouçam. Adiante que uma das nossas primeiras medidas será o monitoramento dos agressores e assediadores para que eles não voltem a perturbar as vítimas. As mulheres precisam seguir suas vidas com pleno direito de ir e vir, sem medo. Hoje, das 140 delegacias da mulher, somente 11 têm atendimento 24 horas. É um absurdo. Vamos mudar isso e rapidamente. A vítima também precisa ter a segurança de ter para onde ir a qualquer momento do dia e da noite, quando se sentir em perigo e fragilizado. Além de ampliar a atuação das delegacias, vamos levar para todo o Estado de São Paulo os abrigos regionais protegidos, exclusivo para as mulheres vítimas de violência. Estamos apenas no começo dessa conversa, que será constante daqui para frente. São Paulo, sinônimo de progresso. O Estado mais rico do Brasil. Uma economia maior que a da Suécia e da Dinamarca. Mas então, por que com tanto dinheiro ainda existem 7 milhões de paulistas na pobreza? Porque falta governo, falta planejamento, falta colocar o povo em primeiro lugar. Quando a gente não trabalha, a gente não é nada. Porque a gente não tem dinheiro, até os amigos você perde, viu? Graças a Deus eu ainda tenho um teto para morar e muitas pessoas mesmo que não tem. Nem o que bota para uma criança comer. A criança não quer saber se tem, se não tem. Ele quer comer. No dia a dia, assim, a dificuldade maior. O preço do alimento. Esse é o que está mais matando o brasileiro. Quando Lula estava na presidência, a gente juntava todo mundo, almoçava todo mundo. Era aquela fartura, sabe? De carne, de tudo. Você lembra? Quando nós governamos o Brasil, o povo era prioridade. Fizemos uma transformação histórica na educação. Combatemos a inflação e retiramos o país do vergonhoso mapa da fome. Como governador, vou iniciar imediatamente a ação emergencial São Paulo sem fome. Porque quem tem fome não pode esperar. São Paulo sem fome é imposto zero nos alimentos da cesta básica e na carne. É bom prato dia e noite, com mais unidades funcionando no café, no almoço e no jantar. E as quentinhas para a viagem que o Rodrigo e o Dória cortaram. São Paulo sem fome é o salário mínimo paulista maior. Vou aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580 e ampliar o poder de compra do trabalhador. Haddad vai implantar ainda o programa Oportunidade Já, para gerar emprego e fazer a economia girar. Um estado tão rico não pode ter tanta gente na pobreza. Haddad é o nome certo para combater a fome e criar oportunidade em São Paulo. Pronto pra São Paulo tá! Por tudo isso, Haddad segue liderando as pesquisas. E nesse sábado tem dois grandes comícios em São Paulo com Lula, Alckmin e Haddad na Zona Sul e na Zona Leste. Eu quero Haddad, aê! Eu quero Lula lá! Haddad pronto pra São Paulo! Vem, professor! Atenção! De acordo com a última pesquisa Datafolha, Rodrigo é o único que pode ganhar do candidato petista no segundo turno. Veja o gráfico. Os números não mentem. Enquanto o Rodrigo cresce e diminui a diferença com o candidato do PT, Tarcísio estaciona e perderia por 18 pontos do candidato petista no segundo turno. Se você não quer o PT mandando em São Paulo, você só tem um caminho. Rodrigo. Começa agora. Rodrigo 45. Rodrigo, você se sente preparado pra governar São Paulo? Olha, eu vou te dizer que eu me preparei a vida toda pra isso. Você pode não saber, mas Rodrigo virou governador de São Paulo há apenas cinco meses. Nesses cinco meses, Rodrigo tomou decisões que mostram a que ele veio, a sua determinação e as suas prioridades. Rodrigo mudou o comando das forças de segurança do Estado, criou a Operação Sufoco e aumentou o efetivo da polícia na rua. O governador não pode se acomodar com os indicadores. Ah, o Estado é o mais seguro, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Enquanto estiver acontecendo o crime, o governador precisa estar atento. Rodrigo foi pra cima do PCC e as ameaças não demoraram em chegar. E ele que tá sendo ameaçado pelo PCC. Isso só reforçou em mim que eu tava no caminho certo. Rodrigo mandou baixar os impostos no Estado. Foi o primeiro governador do Brasil a reduzir o imposto da gasolina. De 300 a 350 reais a menos por mês eu vou gastar com gasolina, né? Então a gente sabe que isso faz uma diferença grande, né? Rodrigo mandou contratar 15 mil novos professores. Com ele, que São Paulo aumentou em 10 vezes o número de alunos no ensino integral. E até 2025, São Paulo será o primeiro Estado do Brasil a ter todos os alunos do Estado em escolas de tempo integral. Em apenas cinco meses, Rodrigo aumentou o Vale Gás, ampliou o Bom Prato, levou o Poupa Tempo pra todas as cidades do Estado. Pra Rodrigo não importa a sua ideologia, importa o seu problema. Quando eu faço um programa social, um Vale Gás, eu não pergunto se a pessoa votou na gente ou não. Eu pergunto qual é a renda dela, se ela tá precisando. E como doença não tem hora pra acontecer, o Rodrigo tomou várias decisões na saúde. Criou o mutirão com 530 mil cirurgias pra tirar o atraso provocado pela pandemia. A sua cirurgia tá agendada. Muito obrigada. Semana que vem. Fiquei muito feliz. Até dezembro, as filas por cirurgias estarão zeradas. Rodrigo também colocou o tratamento do câncer nos ames do Estado. Pra que o paciente se trate perto de casa, inaugurou o Hospital Pérola Bain, o novo hospital da mulher. Será o maior centro de referência de saúde da mulher da América Latina. E tá reformando 15 hospitais no Estado. Além de todas essas mudanças, Rodrigo criou o Pro São Paulo. O maior programa de investimento em infraestrutura da história do Estado. São 8 mil obras em andamento e 11 mil quilômetros de asfalto novo nas estradas. E agora, Rodrigo já tem prontos os grandes avanços dos próximos anos. E a novidade agora é o Cartão Bom Prato. 300 reais todos os meses, pras famílias de baixa renda, comprar o seu alimento. Na vendinha, no supermercado, perto da sua casa. Vem aí também uma revolução na educação. O Mediotec. Nós vamos dar oportunidade a todos os alunos do ensino médio de ter o seu curso técnico. Eles sairão da escola com o pé no primeiro emprego. Hoje a Etec me deu uma imersão dentro do mercado de trabalho que eu nunca pensei que ia ter na minha vida. E vem aí o Rodrigo. Um governador pra proteger as conquistas dos paulistas. E garantir que nada vai parar de avançar em São Paulo. Só alguém que se preparou a vida inteira pra governar São Paulo. Que já trabalhou com cinco governadores em cinco áreas diferentes. Só alguém que criou o Vale Gás, o Bom Prato Móvel, o Cresce Escola, e que fez a maior expansão das Etecs e Fatecs da história, é capaz de fazer tanta coisa em apenas cinco meses. Se Rodrigo fez tudo isso em cinco meses, imagina o que ele pode fazer em quatro anos. Um já teve a oportunidade na cidade de São Paulo. E o outro não é de São Paulo. Nós precisamos de um paulista raiz pra cuidar do nosso povo. Rodrigo Garcia na cabeça. Tamo junto. Eu confio em vocês pra manter o nosso Estado unido e forte. E eu peço a sua confiança e o seu voto pra governar São Paulo nos próximos quatro anos. Pra gente avançar em todas as nossas conquistas. Pra gente seguir em frente. Pra gente seguir em paz. Gastão pública e apoia quem mais precisa. Rodrigo Garcia pro bem de São Paulo. Pra frente, Rodrigo. 45 pra governador. A UFRJ é uma das melhores universidades do mundo. Mas tá correndo o risco de fechar. O bolsonarismo tá cortando a verba das universidades e entregando dinheiro pro orçamento secreto. A gente tá vivendo um ambiente que está extremamente decaído. E a gente usa o próprio salário pra manter essa estrutura. Sou professor e posso garantir. Isso é uma tragédia pro Brasil. No Senado, eu vou defender as universidades. O Molon, ele vem apoiando a universidade. Pra isso, eu peço o seu voto. Para trazer luz para o ambiente político brasileiro, vou votar em Molon. Molon! Eu tô com uma mulher que vai catar todo mundo! Kelly, Kelly, olha quem tá aqui! Meu Deus, Clarissa! Tudo bem? Tudo bom? Gostou, meu Deus, eu tô com o doetão pra tear Clarissa. Ai, olha, Clarissa. Momento único na frente do Heitor. Que lindo! Tá com quanto tempo agora? Dois anos. Eu não imagino minha vida sem ele. Eu não sei como é que ainda tem pessoas a favor do aborto. Olha, eu também tenho um filho de seis anos. Não tem emoção maior, né, do que nas primeiras semanas quando a gente escuta o coraçãozinho do nosso filho. É verdade. Você acredita que lá na Colômbia aprovaram o aborto de bebê de seis meses? Sabe sim, mano. Não podemos deixar isso acontecer aqui no Brasil. Uma outra coisa me preocupa, que é o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Ideologia de gênero nas escolas? O papel da escola é ensinar português, matemática, ciências. Eu tô gostando muito da sua fala sobre a pedofilia. Pedofilia, violência contra a mulher, estupro. As maiores vítimas são as crianças e as mulheres. Por isso que a gente tem que ser firme. Eu sempre digo, olha, cadeia é muito pouco pra estupradores e pedófilos. Tem que ter a castração química. Os países mais avançados do mundo já estão fazendo isso. E sabe qual foi o resultado? O índice de reincidência diminuiu de 75% pra 2%. Peguei um exemplo que tá dando certo no mundo todo pra gente fazer valer aqui no Brasil também. Então você já tem o meu voto e o da minha família. Obrigada. E o meu também. Força das mulheres. Tira dúvidas da justiça eleitoral. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Vou lutar pela aprovação de projetos que defendi como deputado federal. Apoio a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Itajiba Senador 700. Minha irmã, meu irmão, varão, varoa, povo adorador de Jesus, povo nacionalista. Sou candidato a senador. Sou candidato a senador para lutar pelos nossos direitos que estão na Constituição. Direito à moradia, ao trabalho, à saúde, ao lazer, educação, segurança. Eu quero e vou servir o meu povo, trazer fé e esperança e aliviar o coração das mães e dos pais do nosso Estado. Cabo Daciolo, seu senador, 120. Glória a Deus. Vote PDT, vote 12. Você está acostumado a ver Romário sempre na frente. Você está acostumado a ver Romário vencer. E agora, não é diferente. Romário está lá na frente liderando todas as pesquisas. E mais uma vez vai vencer. Romário está em primeiro lugar na pesquisa do IPEC. Em primeiro lugar na pesquisa Datafolha. Em primeiro lugar na pesquisa Quest. E você sabe, quando Romário vence, quem ganha é o Rio. O campeão é você. Em todas as pesquisas, Romário é campeão. Romário 222, o senador campeão do Rio. Tem um ditado que eu conheço desde menino. Em casa que falta pão, todos brigam, ninguém tem razão. Que mãe ou pai aguenta ouvir os filhos reclamando de fome? Como preservar os valores familiares dormindo debaixo de uma marquise? Esse é o Rio de Janeiro que não merecemos ter. O povo fluminense dá duro todos os dias. E tudo que quer em troca é uma vida decente. Os verdadeiros valores familiares estão no amor, na comida na mesa e na fé que os nossos filhos vão ter uma vida melhor do que a nossa. Um futuro melhor começa com um emprego que pague as contas no fim do mês. Comigo no Senado e com Lula na presidência, vamos retomar as obras federais paradas do Rio. E recuperar de cara mais de 100 mil empregos. Vamos investir no ensino profissionalizante para aumentar as chances dos jovens no mercado de trabalho. Vamos botar os hospitais federais para funcionar direito e acabar com essa vergonha que é a fila do CISREG. A coisa certa elegeu o André para o Senado. É importante a eleição do André para o Senado. O que representa o povo é André, siciliano. Um, três, três. Eu não tenho dois nem três candidatos ao Senado, eu tenho o companheiro André siciliano e é nele que eu queria pedir para vocês votarem. Convido a conhecer meu trabalho nas redes sociais. Peço seu voto. Deputado estadual Giovanni Ratinho, 7700. Estadual é Noel de Carvalho, 77233. Um voto para todos. Professor Eugênio Duarte, estadual 77077. Pessoal. Educação tem que ser prioridade. Em São Gonçalo e em todo o Estado. Vote professor Josemar, 50500. Pelo direito do povo de axé das mulheres, negros, favelados e LGBTs. Benebrioli, 50555. Pessoal. Eu sou Marquinhos Pessanha. Se você crê uma política séria, com as mãos limpas, com integridade e honestidade, peça o seu voto e as suas orações. Marquinhos Pessanha, estadual 14122. Eu sou César Maia. Eu peço o seu voto. Os deputados do PSDB. Olá pessoal, eu sou o Cristiane Guerra, número 45007. Agora é guerra. São Santarone, deputado estadual. 45773. Conto com vocês. Eu sou o capelão Wilson Silva. 45123. Para deputado estadual, Danielzinho. 45222. Lutando pelo Rio. Para deputado estadual, Cláudio Mexicano. 45474. Denise Vieira, 23637. Em defesa da mulher, conta a desigualdade. 23258. 23258. Joel Costa, conta com o seu voto. 23777. Fabrício Scaravana, conta com o seu voto. Por uma renovação com responsabilidade para deputado estadual, Paulinho Orozimbo 90133. Por um Rio melhor, Rua Medeiros, estadual 90999. Na defesa da mulher, doutora Ana, estadual 9789. Atender o povo com dignidade é a marca da família Brazão. Deputado estadual, Brazão. 4401. Felipe R. R. Soares, 44444. A família é minha bandeira. Rafael Nobre, 4400. O trabalho vai continuar. Sou Renan Lopes. Nosso amor e nossa fé não tem limites. 44777. Na luta pela segurança pública. Deputado estadual, Marcelo Dino. 44124. Mateu no coração, é canela outra vez. O povo vai votar 44123. Mateu no coração, é canela outra vez. O povo vai votar 44123. Leonardo Vasconcelos, 44001. Para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. Acredite na política. Vote em quem tem serviços prestados. Ronaldo Anquieta, 44159. Não há mudança sem luta. Para deputado estadual, Isa Dutra. 44194. Sou Betinho Albertacci, deputado estadual. 44088. Trabalho, presença e coração. Alessandra Freire, 44144. Sou Guto Nader, 44789. Conto com você e sua família. Vem comigo. Meu desafio é promover o empoderamento feminino, a cultura e a educação. Evandreza, 44327. Antônio do Seguro. Estar seguro é viver por inteiro. Vote 44987. Nossa história de luta e coragem vale por duas. Cris Gêmeas, 44999. Vote 55. Vote PSD. Guilherme Schleder, o deputado estadual do Eduardo Paes, 55555. Ética e transparência na política. Vote Caiado, 55622. Guarda, vota em guarda com histórico de luta. Para deputado estadual, Eduardo Cabral, 55111. Agora é deputado estadual, Luciano Medeiros, 55181. Conto com seu voto. Peço seu voto, Luiz Paulo, deputado estadual, 55678. Sou Lucinha da Zona Oeste. Peço seu voto, 55620. Cláudia Vitalino, 55102. Tenha um sonho, vida digna é para todos. Vote 55. Vote PSD. Pela defesa dos animais. Deputado estadual, Reinaldo Veloso, 70111. Precisamos de mudança. Deputado estadual, Maria Fernanda, 7146. Avante. Renatinha das Vargens, 2777. Rosemaritma, 28888. Para deputado estadual, vote 2015. Vote nos deputados estaduais do Patriota, 51. Eu sou Wagner Guinho, sou a voz da comunidade. Quero representar os motoristas de aplicativo e lutar pelas isenções de IPVA na Légia. Vote PT. Vote 13. Luto por projetos sociais para todo o Estado. Ônibus de graça e moeda social que coloca comida na mesa do povo. E já é a realidade, Maricá. Sou Zeidã, defensora das mulheres. A sua deputada estadual. Vote 13103. Fazer Maricá avançar no desenvolvimento e nas obras. Levar para São Gonçalo e Itaboraí, todo o Estado. A força do trabalho que muda a vida das cidades. Renato Machado, 13444. Vamos juntos. Vote 13. Eu sou Verônica Lima, vereadora em Niterói, com mais de 40 leis aprovadas. A candidata a deputado estadual do Lula. O Rio que eu quero ver tem emprego, renda e combate à fome. Vote 13580. Desde cedo acompanhei e aprendi com meu pai como fazer uma boa política que represente os interesses do povo da Baixada e da Juventude. Agora quero ser deputado para representar os nossos jovens na LERJ. Vote 13567, Andrezinho Siciliano, para uma Baixada bem representada. Imagina a potência de usar cultura para fortalecer a educação. Cultura é direito. Leia o dinâmico estadual para gerar emprego e renda para o povo. Vote Leonardo Giordano 65650. Partido Verde. Para deputado estadual, Luiz Fernando Social, 43021. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para deputado estadual, vote no Republicanos. Vote 10. Vai arreventar. Sou deputada Tia Ju. Fui secretária de Assistência Social do Rio durante a pandemia e cuidamos das pessoas mais carentes. Quero continuar esse trabalho. Vote deputado estadual. Tia Ju 10123. Sou Norma Santos, deputado estadual, número 10999. Vamos com força. Sou Robson de Oxóssi, deputado estadual. Meu número é 1013. O Rio quer paz. Por mais acesso ao esporte para criança e adolescente. Fernando Mitonal, deputado estadual. 10-025. Por um estado do Rio de Janeiro com mais oportunidades, vote Tiago Rangel, estadual 19333. Vote para deputado estadual, Russão Gomes, 1900. A diferença se faz com o trabalho. Russão Gomes, 1900. Sou Juliana do Taxi, candidata a deputado estadual, 19-688. O lugar de mulher é onde ela quiser. Juliana do Taxi, 19-688. Um novo conceito social. A saúde está doente. Marco Salvador, deputado estadual, 15011. Você pode acreditar. É 15. Resgate da cidadania, dignidade das famílias do Complexo da Maré, exônimo da leopoldina. Contra a obesidade, pequenininho da Maré, 15-603. É 15. Para que as pessoas vivam melhor, o Rio precisa de mais empregos e serviços públicos de qualidade para você e sua família. Conheço o seu problema de perto e me sinto preparado para fazer mais pelo Rio. Sou Rafael, 15-15-9. Me siga nas redes. MDB. Olá, sou Carol Cavalcante, candidata a deputado estadual. E serei a voz daqueles que não podem falar. Na luta pela causa animal, vote 11-0-15. O início de uma grande história começa agora. Vote 11-0-15. Para a saúde melhorar, pode confiar. Para o estadual, vote enfermeira Janaina Guimarães, 11-4-5-6. Sou Kelani Goulart, luto pelos vulneráveis e pela causa animal. Fiz como cidadã e farei como deputada estadual. Vote 11-3-4-6. Cheguei. Na luta pelos trabalhadores da linha de frente da saúde, sou a enfermeira Luciana Rosa, estadual 11-3-3-3. O Rio merece o melhor. Valorização das forças, servidores e cidadãs. Eu sou a Subfátima, guarda municipal 11-101. Fiz leis agir contra a intolerância religiosa e racismo. Preconceito gera violência. Liberdade de fé sem ódio. Aprovei leis LGBT contra a discriminação. Participei de paradas. STF aprovou casamento homoafetivo. Necessária igualdade. Saúde, educação, emprego. Toda forma de amor vale a pena. Caxias, Baixada Fluminense, Zona Oeste, Rio de Janeiro. Peço seu voto. Aloysio Júnior, 40-1-2-3. Vote quem tem ética e coragem. Vote delegada Marta Rocha, 12-0-40. 12-6-6-6, Zezé Amiga de Fé. 12-6-7-8, Professor Tiago Valentim. 12-7-8-9, Adriano Bernardo. 12-800, Vanessa Felipe. 12-956, Sebastião Costa. 12-973, Andréa Damasceno. 12-999, Liz Salgueiro. Paulo Ramos, agora estadual, 1-2-3-4-5. É fácil, tá na mão. Para deputado estadual, vote Cristiano Santos, 22-9-31. A voz da juventude conservadora. Estadual Ingrid Silveira, 22-202. Amor e dedicação à vida. Doutor Deodalto, estadual 22-4-5-6. Vote Célia Jordão, 22-220. 2-220, guarde esse número no coração. Gisele Monteiro, estadual 22-8-2-2. Irmã do Gabriel Monteiro. Para deputado estadual, vote Douglas Gomes, 22-999. A segurança que viu precisa, delegada Verônica Oliveira, estadual 22-580. Vote Rodrigo Bacelar, 22-7-8-9. O trabalho não para. Estadual 22-120. Anderson Moraes, minha ideologia é o Brasil e sua arma é o voto. Para estadual, aperta 22 e confirma. Eleições 2022. No dia da votação, boca de urna, barulho e aglomeração são proibidos. Não faça boca de urna, é crime. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Nessa campanha, Marcelo Freixo já chamou Cláudio Castro de miliciano, mafioso, corrupto, desrespeitoso com as mulheres e parceiro de bandido. Ele tenta, de todo jeito, confundir o eleitor colocando Cláudio no mesmo balaio de ex-governadores que foram presos, sem mostrar prova alguma de nada disso. O ataque é o último recurso de quem não tem razão, de quem não tem nada de verdade para propor. Nesse caso, só resta mesmo atacar. Freixo não faz nenhuma cerimônia na hora de mentir, acusar e insultar Cláudio Castro. Quem já na campanha não respeita nem o seu adversário, nunca será capaz de respeitar você e o Rio de Janeiro. Pense nisso. Com Cláudio Castro, o Rio de Janeiro tem uma prioridade. Voltar a crescer. Diferente do que muita gente pensa, não dá para governar de promessa ou na ilha da fantasia. No mundo real, tudo é importante e urgente. Saúde, educação, transporte, segurança, cultura e tudo isso só funciona se a economia estiver forte e funcionando. Porque uma coisa leva a outra. Sem credibilidade não tem confiança. Sem confiança, não tem investimento. E sem investimento, não tem emprego, não tem renda, não tem futuro, não tem como a vida melhorar. Quando eu assumi o governo há apenas dois anos, com o Rio quebrado, tudo era urgente. Mas mais urgente que tudo, era fazer a economia andar para poder combater o desemprego, a fome, a falta de oportunidade e a descrença das pessoas. Na pandemia, quando eu me vi sem emprego, sem perspectiva mesmo, eu fiquei muito abalada. Aí eu conheci a Isamara, que é ela que tinha recebido essa indicação para a de Rio. Fiz todas as etapas. Fui aprovada, comprei uma cadeira, comprei material. A primeira mão que me deu foi ela e a segunda mão foi o governo do Estado. E agora eu estou segura com duas mãos, né? E agora eu consigo caminhar. Nós firmamos pactos com o governo federal que deram um novo fôlego para o Rio. Demos apoio, crédito e auxílio para os pequenos negócios e as famílias mais necessitadas. Fizemos o Pacto RJ, que vai colocar 17 bilhões de reais em mais de 50 projetos nos 92 municípios do Estado. Reduzimos o imposto sobre o arroz, o feijão, o gás, a gasolina e dezenas de outros produtos para o dinheiro conseguir comprar um pouco mais. O Carioca estava precisando de alguém que tivesse esse olhar cuidadoso, sabe? Esse olhar de querer ver o Rio de Janeiro crescer. Nós estamos muito otimistas. Os números estão mostrando para a gente que a gente pode voltar a acreditar em crescimento. Fico muito feliz de ver o brilho no olho do Carioca de novo, acreditando que o Rio de Janeiro pode voltar a crescer. Com a volta da confiança, grandes empresas escolheram o Rio de Janeiro para se instalar. Mais de 142 mil novos negócios foram abertos e em menos de dois anos nós queremos mais empregos com carteira assinada do que nos 10 anos anteriores somados. E o Rio, que há anos tinha ficado para trás entre os estados que mais crescem, hoje tem o segundo maior crescimento do Brasil. Números, dados, índices, tabelas, são coisas muito técnicas. Mas no governo, é isso que mostra se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não. Só que para mim, cada pessoa no Rio de Janeiro é mais que um número ou parte de uma estatística qualquer. É um ser humano que tem sonhos e necessidades. E aí os números começam a fazer sentido. Os números não mentem. E eles estão cada vez melhores. Eles indicam que tem mais gente com acesso ao trabalho e à renda. Que tem mais crianças e jovens longe do crime, estudando e se formando. mais famílias sendo atendidas nas unidades de saúde, mais mulheres sendo protegidas e mais cariocas e fluminenses tendo condições de viver uma vida melhor. Por isso, quando eu celebro os números desses meus dois anos de governo, eu na verdade estou celebrando a vida. É como eu tenho dito, já tem para todo mundo? Não. Mas já está melhor do que está. É isso que realmente conta. Isso e a sua confiança no trabalho que está sendo feito. Cláudio Castro, governador. A semana foi marcada por uma crise na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. O titular da pasta, Rafael Montenegro, e dois assessores foram presos, acusados de negociar acordos com alguns dos traficantes mais perigosos do Brasil. O Fantástico teve acesso com exclusividade aos áudios desses encontros. Em um deles, Rafael Montenegro negocia uma possível volta para o Rio com o traficante Marcos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Eu quero estar à frente, se eu não me importar, não me importar, não me importar. Talvez você seja o cara mais importante que você deve ativar. Como é que é? Parece até uma conversa entre dois comparsas. Mas quem exalta um dos chefes de uma das maiores facções do Brasil é um agente do Estado, não um funcionário qualquer, um secretário. Nós procuramos o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, para uma entrevista, mas ele não aceitou. E tem mais. O Ministério Público do Rio identificou 259 presidiários e ex-presidiários que estão na lista de pessoas contratadas pelo CEPERJ. Entre eles, estão dois presos por tráfico de drogas, um por sequestro e estelionato e um por homicídio. Caraca! Um Estado totalmente dominado pelo crime organizado. A gente é governado por bandido. E o homem que se identifica como pai do traficante Chico Bento também estava na lista do CEPERJ. A função de Elci é garantir que funcionários do governo possam transitar em determinadas áreas do Jacarezinho sem incomodar o tráfico. Gente, o governo não pode fazer aliança com traficantes. Eu venho denunciando há muito tempo que esse escândalo do CEPERJ é o maior crime eleitoral da história do Rio de Janeiro. Mas não é só a famosa rachadinha, não. Dinheiro público para pagar cabo eleitoral para fazer campanha do Cláudio Castro. É bem pior do que isso. Na verdade, o que a gente descobriu é que é dinheiro público para pagar bandido. Você que vive numa área que é dominada pelo tráfico e pela milícia, eu te peço para votar com coragem e com esperança. E assim, a gente colocar o nosso Rio de Janeiro de pé. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Cisregendar. Aumentar o salário mínimo estadual para 1.585 reais. E criar o bairro prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Basta acreditar, um novo dia vai arraiar. Nossa hora vai chegar. Governador Paulo Galini. Você tem medo do Freixo? Não vamos deixar o Freixo ir para o segundo turno. Marcelo Freixo passou a vida parlamentar votando contra várias propostas para trazer desenvolvimento para o Brasil. Votou contra saneamento básico, lei do gás, marco das startups, sempre criticou a polícia. E agora quer comandar a polícia? Quem quer tirar o Freixo? Vota GANIME 30. Governador Paulo GANIME 30. Pai, Pai Nosso. Eu conheci o Rodrigo muito jovem, através da catequese. Um dia fomos convocados para uma reunião. O Rodrigo estava lá apresentando as propostas dele para ajudar as pessoas. E nos conhecemos. Quando é que esse mundo será nosso? E ali nós fomos desenvolvendo um trabalho de muita da escuta da própria comunidade. Eu trabalhava numa creche comunitária na Veripiranga. E ali eu tive a oportunidade de estar conhecendo o Rodrigo. Aquele jovem que eu fiquei assim encantada, né? Com 18 para 20 anos. Na primeira eleição dele como vereador, buscando o melhor para a comunidade, né? É questão de vaga na creche, segurança na comunidade. Eu lembro muito bem, ele organizou um ato em que nós fechamos a Alameda para reivindicar a água para as comunidades. Enquanto muitos jovens aproveitavam a vida, ele promovia a vida. Rodrigo é aquela pessoa que gosta de gente. Aquele que foi lá na comunidade, que brigou por nós. Mas depois que ele tomou posse, aquela porta nunca se fechou. No primeiro dia da gestão dele, enquanto prefeito, ele reabriu o Getulino. Eu, enquanto mulher negra, enquanto mãe, eu falo para vocês aí, gente, vamos votar no 12. Vamos dar oportunidade do Estado do Rio de Janeiro ser como o Niterói é hoje. Esse Niterói bem cuidado, que teve um gestor de qualidade. Esse gestor vai indo para o Rio de Janeiro fazer o melhor que ele fez em Niterói. Esse é o Rodrigo Neves. Esse governa para o povo. Conheça agora o resultado do trabalho do Marcelo Aro, meu candidato a senador. Eu tenho, por exemplo, situações como Mato Verde, lá no Norte Minas, que o pessoal não tinha água para beber. A gente conseguiu fazer uma obra da barragem lá, que levou água para toda a população. Ou seja, quantas vidas a gente transformou nesse processo. Esse extremo norte de Minas aqui é uma região que tem uma carência muito grande de chuvas. A gente sofre muito com a falta de água. E na época, não só Mato Verde, mas também a cidade de Pai Pedro e Catuti, que dependem da nossa barragem hoje, sofriam muito com essa falta de água. A gente ficava mais de uma semana sem água. A gente sempre pegava água nos rios, só para beber e cozinhar. Como que ficava sem tomar banho? Tinha que ficar, porque não tinha água. Quando o Marcelo Aro, há cinco anos atrás, chegou aqui no Mato Verde, tinha vários entraves, e o Marcelo Aro, através da sua força política, da sua articulação, conseguiu solucionar esses problemas, e a barragem foi concluída. Agora nós temos a vida, né? A barragem está cheia, banha todo dia, talvez até duas, três vezes no dia. Aqui tem muitas emendas que o Marcelo Aro colocou, nem só na barragem, em todas as áreas. Eu acho que Minas só tem a ganhar com ele nos representando. E por onde ele passa, ele sempre deixa algo de bom. Essa confiança eu tenho nele, porque é competente, já mostrou o trabalho. Marcelo Aro, na nossa cidade, é a corda do nosso prazo. A gente sabe muito bem o futuro que queremos construir para Minas Gerais. No próximo dia 2 de outubro, é a nossa chance de fazer diferente. Comigo no Senado, serão outros 500. Vamos juntas? Vote Sara Azevedo, 500. O Urgente, uma conversa franca entre Lula e Alexandre Silveira. O que o Alexandre Silveira quer é o que ele está fazendo como senador. Melhorar a vida do povo. O Lula é o pai do Bolsa Família na presidência. Alexandre Silveira é o autor do projeto que criou o 13º para o Auxílio Brasil no Senado. Time que joga junto é assim. Um faz a jogada, o outro complementa. E o Brasil ganha. Alexandre Silveira é senador há oito meses. Olha o que ele fez. Por isso eu preciso do Colpeira Alexandre como senador da República. E por isso eu queria pedir a cada companheira e a cada companheiro de Minas Gerais, vote no Alexandre Silveira para senador. Assim, juntos, nós iremos mudar o Brasil. E eu quero em Brasília, presidente Lula, me trincherar no Senado Federal. Para ajudar o senhor a governar o Brasil, para essa gente maravilhosa dos nossos vales de Minas Gerais. Porque da mesma forma que eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que a gente vai consertar esse país e o povo vai voltar a ser feliz. E elegeu o Alexandre Silveira para senador. O senador que representa a nossa gente mineira, o senador do Lula é Alexandre Silveira. O senador que representa a nossa gente mineira, o senador do Lula é Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, senador. Aqui é o Cleitinho, sou candidato a senador. E aqui em Minas Gerais eu não sou 100%, não sou 200% em Minas Gerais. Por isso que o senador vota 200 e vota 20 na legenda para os estados federais e estaduais. Tamo junto. O povo está tão desiludido com a política que nem quer pensar sobre a eleição. Mas não tem jeito, a política determina a nossa vida. A falta de diálogo entre o governo Zema e os municípios inviabiliza o projeto do Rodoanel, impactando a vida de muitos minês na região metropolitana de BH que passam horas aqui no trânsito. Por isso eu te peço, toda vez que você estiver aqui parado, nesse engarrafamento, pense nos políticos que te colocaram nessa situação e como você é capaz de fazer a mudança com o seu voto. As obras do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte são compromisso meu como senador, do Pestana como governador e do Ciro como presidente. Para fazer o Rodoanel virar uma realidade, vai ser uma honra te representar no Senado. Senador é Bruno Miranda, 123. Estão fazendo politicagem com a necessidade do povo. Essa é a minha indignação. Chega de mentiras. Vote 142, Pastor Altamiro Alves, para renovar o Senado. 142, 142. Vote PTB, 14. Olá, muito prazer. Eu sou o Marcelo Aro. Conheça agora os nossos candidatos do Progressistas. Por justiça e pela família. Doutora Joyce Santos, 111, 22. Vote Zé Lido Cera, 111, 69. Em prol das mulheres na política, essa vai fazer a diferença. Doutora Ana Paula, em defesa dos direitos sociais. BH, vote 11, 009. Nada de ideologia de gênero nas escolas. Vote 11, 400. Compromisso com a saúde, respeito e dignidade para todos. Aloysio Rezende, 11, 6, 11. Pastor Julião, estou na luta por você, 11, 625. Sou candidato a deputado estadual, meu número é 11, 655. Republicanos, candidatos a deputado estadual. Veteranos Sargento Divino Freitas, 10, 022. Coronel Mendonça, 10, 190. Lion Silva, 10, 262. Manuel Veneza II, 10, 555. Deputado estadual, Fernanda Salles, 10, 700. Deputado estadual, Lúcia Alcântara, 10, 1, 2, 2. Deputado estadual, Graça, 10, 666. Marilza de Fátima, 10, 177. Republicanos é 10. Queremos a juventude no espaço de poder. Vem com o coletivo juntos. 50, 034 é Vozes Gerais. Professora Roberta Zanon, 50, 900. Vote nos candidatos do time Lula-Presidente, Calil-Governador e Alexandre Silveira-Senador. Pessoal, eu sou Calil e estou com o Lula. Vote nos deputados do nosso time. Sou Adalclever Lopes, deputado estadual. Meu número é 55015. Peço seu voto. Pela implantação de projetos sociais, vote 55077 para deputado estadual Marlene Magalhães. Chega de isolamento. Itu e Otávio Triângulo Mineiro terão voz e vez. Deputado estadual Renato Moura, 55456. Silas Aladão, deputado estadual, 14003. Fradiguri, deputado estadual, 14, 145. Tamar Valério, 14, 943. Família, segurança e educação. Vote PTB, 14. Aqui é Eduardo Azevedo, irmão do Cleitinho. E vou continuar fiscalizando todas as minhas gerais como ele fez. Para deputado estadual, vote 20, 200. Sou Leonidio Bolsas, candidato a deputado estadual, 45, 999. Vote Márcio Vitor, 45, 240. Pela valorização dos municípios, 45, 240. Olá, sou Daniel Barbosa, candidato a deputado estadual. Vote 45, 355. Conto com você. Sou Débora Lovis e eu tenho um convite. Vamos conversar sobre a gravidez na adolescência? Siga as minhas redes, 45, 555. Acessibilidade é um direito. A Assembleia precisa de uma representante. Elisete Mota, 45, 127. Vote 45, PSDB. Você já votou em quem fala. Vote em quem faz. Josafaz, 23, 123. Vote nos candidatos a deputado do time Lula-Presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador. Pessoal, eu sou Calil e estou com Lula. Vote nos deputados do nosso time. Sou Wagner de Oliveira, ex-prefeito de Chácara, vereador de fora por três mandatos. Sou candidato a deputado estadual. Vote 40, 369. Você pode transformar a política do nosso país. Vem junto nesse projeto de mudanças. Vote doutora Kelly Batista, 40012. Oi, eu sou a Daniela Regina do MPS, Movimento Popular Socialista do PSB. Vote 40, 400. Deputados estaduais, PL 22. Sou o doutor Tiago, 22, 22, 1. Anticorrupção, moralidade e respeito. Doutor Tiago, 22, 22, 1. Você merece ter voz. Conte comigo para ser a sua voz. Deputado estadual, doutor Robson Merola, 22, 050. Sou Paulo Vieira da Silva, vou lutar pela duplicação da 381 e pela melhoria do trânsito na União Rodoviária. Vote 22, 302. Confiança aprovada, afirmarei meu mandato. Seu dinheiro bem fiscalizado. Moacir Júnior, 22, 203. Vou lutar pela enfermagem, crianças e adolescentes. Vote Madalena da Enfermagem, 22, 150. Conheça os nossos candidatos a deputado estadual pelo Solidariedade, comprometidos com Minas Gerais. Nossa missão é cuidar de você, enfermeira Gisele Vaz, 77983. Para a deputada estadual, professora Cátia, 77866. Vote! Vote nos candidatos a deputado da Federação Fé Brasil. PT, PCdoB, PV. Candidatos do time do Lula presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador. Pessoal, eu sou Calil e estou com Lula. Vote nos deputados do nosso time. Lelep Pimentel pela agricultura familiar, moradia, direitos humanos, educação do campo, participação e serviço. 13579, deputado estadual, porque somos ímpares. Trabalhador, vote em trabalhador. Acompanhe e participe na nossa campanha pelas redes sociais, arroba Thales Alegro, 13999. Para viver bem em Minas, por mais mulheres e jovens na política. Estou com Lula e Calil, sou Luísa Dulce, 13113. De Conselheiro Lafayette para Minas Gerais, atuo com criança, adolescente e mulher. Vote Zilda Helena, 13666. Para defender os interesses da educação, precisamos de uma bancada forte e atuante. Professor Paulo Veloso, 13121. Ricardo Campos, deputado estadual, 13789. Sempre junto na luta com Lula e Calil. Por nossa região, por nossa cidade, por nosso povo. Sou professora e presidenta licenciada do CIP. Dediquei minha vida à luta dos trabalhadores e à educação. Por mais mulheres e trabalhadores na política, vote Valéria Morato, 65123. O MDB apresenta os seus candidatos a deputado estadual. Mineiros, a adoção infantil salva a vida. Sou Alessandra Ribeiro, 1551. Faça justiça com seu voto. Para deputado estadual, vote Andréia Marques, 15234. Na luta contra a discriminação e violência à mulher. Arlene Fátima, 15600. Beto Fulgencio, 15111. Por Pirapora e por Minas Gerais. Para reformar e transformar, vote Doutora Leda Freire, 15337. Em defesa da vida e da diversidade, Denis da Saúde, 15556. Saúde, educação e emprego para o povo. José Plaporte, 15555. Vote nos candidatos a deputado estadual do PDT. Minhas amigas, meus amigos, sou o doutor Marcelo Eringer, candidato a deputado estadual, número 12345. Médico há 23 anos e dedicado à saúde pública. 100% SUS, conto com seu apoio e seu voto. Vamos que vamos, 12345. Sou Cristina Carvalho. Temos que lutar por uma sociedade mais igualitária. Para mudar, tem que acreditar. Vem comigo, Cristina Carvalho, 12,312. PDT 12. 90, 90, o entombrado. 90, 900, 90, 900. 90, 900, eles mataram. Olá, eu sou o Marcelo Aro. Conheça agora os candidatos do Podemos. Thaís Andrade para deputado estadual na luta contra o feminicídio, 19557. Ligidão do povo, 19, 222. Juntas podemos mais. Meu nome é Luciano, sou engenheiro. Estou com o governador Zema para a reconstrução de Minas Gerais. Deputado estadual, 51332. Instagram, Gabi da Causa Animal. Cátia Goulart, 11 anos, protetora e ativista da Causa Animal, 51333. Meu nome é Gôzes do Vale. Venham comigo nessa luta. Vamos todos por uma Minas mais justa. Votem em Gôzes do Vale. Agora, o programa do União Brasil. Saúde, nossa prioridade. Ricardo da Farmácia, número 44100, para deputado estadual. Pela melhoria da qualidade da alimentação, Maria Vanuzia, deputado estadual, 44994. Sou bulim Guerra da cidade de Sabará. Vote 44690 para deputado estadual. Vote para vencer. Não adie seu sonho. Para estadual, instrutor Jardel. Ponto 44357. Essa guerra é nossa. Trabalho e honestidade são minhas únicas promessas. Samuel Romano, 44007. Copiou? 44007. Precisamos de renovação e representantes da nossa região. Por um alto rio par de Aguitiões, Norte de Minas Melhor, vote Danilo Mendes, 44555. Muito prazer, sou Darlene Braga, do Maria Bonita. Hashtag Abraba tem nome. Vote 44395. Eu sou Rodrigo Lopes. Quero mais para Minas Gerais. Deputado estadual, 44123. 44123. Deputado estadual, Arnaldo. 44444. Aperte o 4 até aparecer o retrato e confirma. Olá pessoal, sou Fabiano Pinto, candidato a deputado estadual. Vamos trabalhar pela juventude. 44025. Para deputado estadual, Cássio de Matos, 44789. 44789. Para levar o meu projeto de periprego a todos os jovens de Minas. Vote Dayson Ribeiro, 4456. Termina aqui o programa do União Brasil. O Novo é o único que não usa o fundão eleitoral para fazer campanha política. Vote nos candidatos a deputado estadual do Partido Novo. Vote 30. Vote Novo. Vote 30. Tira dúvidas da justiça eleitoral. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Tem muita gente decidindo. É Viana 22 para governador. Ó, governador, já acompanho o caso de Viana já tem muito tempo, né? Foi sair para senador. Agora voltou para governador, agora vou votar nele também. Acho que seria um bom governador. É um cara que sabe muito da situação de Minas Gerais por completo. 22. Já vou prestar atenção nele, porque eu quero alguém que me represente melhor, o nosso Estado. A senhora escuta o povo, né? Ele sempre lutava, assim, para mostrar a verdade. O eleitor mineiro quer saber o que pensa, quais são os valores, a fé e os princípios do seu governador. Praticamente ele tem uma sabedoria diferencial aos outros. Como o povo mineiro, né? Conhece as necessidades da cidade. Eu acho que ele é uma pessoa honesta, assim. Ele tem as mesmas opiniões que eu acredito, então eu gosto dele, meu voto é para ele. Ô, cumprido, com quem você está na política? Uai, estou com o Bolsonaro, né? E para governador, você está com aquele laranja ou com aquele outro que virou vermelho? Olha só, em vermelho eu não voto de jeito nenhum. E laranja está em cima do muro, né? Está quase vermelho. Então você vai votar no Viana? Mas é claro, é Viana e o capitão. Lá em casa nós é tudo verde e amarelo. Mais uma vez, eu coloco minha confiança nos valores do nosso povo para decidir esta eleição junto com o presidente Bolsonaro. Eu peço o seu voto, 22. Se está apoiando o Bolsonaro, é sinal que ele é da linha boa. É isso aí. Começa agora o programa do Calil 55. Do lado do Lula, do lado do povo. Calil e Zema são bem diferentes. Calil está do lado do Lula e vai usar essa amizade para buscar com o presidente Lula os recursos para abrir os hospitais que estão parados. Tem que sentar com o seu presidente da República e falar, tá bom, amigão? Isso é muito meu amigo, Lula. Nós marchamos junto na eleição. Mas agora não vamos resolver Minas Gerais. A parceria dele é Lula, né? Que sempre investiu num ser humano. Já o Zema não conseguiu transformar sua amizade com Bolsonaro em benefícios para o nosso estado. Ele é alinhado com o governo federal, omisso na questão social. No meio da pandemia, Minas Gerais não desenvolveu nenhum programa robusto de transferência de renda e de acolhimento das pessoas mais pobres, né? Quantas outras famílias faltou o que comer no prato? Porque o Zema deixou faltar. Então a gente tem que renovar. Zema quer privatizar tudo, inclusive a Semig e a Copasa. Isso pode ser água e luz mais cara para você. O que o senhor pensa de Semig e Copasa? Precisam ser privatizados. Já o Calil pensa no povo. É uma perversidade que já acontece com a empresa. Na hora que isso cair na mão do privado, o público está liquidado. Zema também quer acabar com a educação pública. Em vez de ter escolas públicas, por que não dá um cartão educação e ele escolhe a escola onde vai estudar? Mas não seria privatizar a educação? A longo prazo seria uma receita. Privatizar a educação é um absurdo, porque é um direito fundamental de todo cidadão. O que vai sobrar para o Estado fazer depois de privatizar o que é básico para o povo? Enquanto o Zema defende a privatização, Calil defende o povo. Todo programa de alimentação da Prefeitura, que tem um programa robusto de segurança alimentar, é comprado da agricultura familiar. É o Estado ajudando a quem precisa, comprando de quem produz. A gente vai votar no Calil para mudar esse governo. Calil vai trabalhar junto com Lula para investir em obras de infraestrutura, como a recuperação das nossas rodovias. Então se colocar a infraestrutura para rodar no Estado, você diminui muito o bolsão do problema. Investir em infraestrutura, emprego na veia. Calil foi um grande prefeito e será um grande governador. Minha alegria de estar aqui é por conta desse companheiro. Um companheiro da qualidade, da competência de trabalho e do coração grande, como esse companheiro para cuidar do povo mineiro, como muita gente nunca cuidou. Porque com ele eu aprendi que governar é cuidar da sua gente. Até a vitória no dia 2 de outubro. Calil, Calil, meu governador. O povo decidiu, é Lula e Marinho. O povo decidiu, é Lula e Marinho. O povo decidiu, é Lula e Marinho. Para pobre foi pobre. De pobre, pobreza estrela. Pobre é pobre. Enquanto na propaganda Calil fala de pobreza, na campanha ele está gastando 16 milhões de reais do fundão eleitoral. Isso mesmo, 16 milhões do dinheiro dos impostos que ele usa para fazer campanha política. Na campanha milionária do Calil, pobre está só no discurso. Fazer demagogia com gente pobre é muito covarde. Vocês estão aí? O novo é o único que não usa o fundão eleitoral para fazer campanha política. Agora que o trem está entrando nos trilhos, te peço mais um voto de confiança para deixar a velha política no passado e acelerar para o futuro. Sem pandemia e com as contas em dia, garanto que o segundo governo será ainda melhor que o primeiro. O Zema tem trabalho e proposta. Criar 300 mil novas vagas no trilhas de futuro. Colocar para funcionar seis hospitais regionais paralisados pelo Pimentel. Ampliar os programas de assistência social para pessoas vulneráveis. Reformar mais duas mil escolas. Assim como fez na Transparência e Segurança, Zema vai colocar a educação de Minas em primeiro lugar no Brasil. Se a sirene tocou, eu sou o relembrador. Cheguei aqui no posto de saúde. Seu nome é qual? Eu Gélio. Loucura, loucura. Luciano Huck, prazer, tudo bem? Vicente, você ficava aqui, ó. Esperando, sabe por quê? Porque não chegava nada. E o posto parado, o que você achava? Não dá certo, não. Ah, gente, coloca uma música triste aí pra gente. Pareceu uma faixa aí que o governo não estava repassando zero. Você não lembra disso? Vamos relembrar nesse exato momento? Sei. Chama o VAR. Antes era isso aqui, ó. Antes aqui, ó. Ó, ó. O dinheiro não estava chegando ainda. Eu Gélio não lembro. E quem que enviou o dinheiro pra ir pra cá? O Zema. O Zema? Então vamos relembrar agora. Chama o VAR. Em 2018, eu passei aqui em Tabuleiro, na zona da mata, e este posto de saúde aqui estava com as atividades paralisadas. Hoje estou voltando aqui muito satisfeito. O posto de saúde voltou a funcionar e está atendendo a população da cidade. E agora, como é que tá? Tá indo? Tá fluindo? Tá caminhando? Melhor impossível. Tá vendo o conselho de mão? Consultou? Consultei. Escutou? Tá sirene? Tá o carro? Escutou? Ambulância, tá chegando mais uma. Agora, ambulância chega. Consulta, tem? Tem. Vacina? Tem. O povo tá o quê? Olha isso aqui, ó. Vacinado, conta vergonha na cara, gente. E dá um exemplo. É... Governador, é... Zema, Zema, Zema. Viu só? Minas tá vacinada contra a velha política. A minha equipe de comunicação fica de cabelo em pé quando eu falo de equilíbrio das contas do governo. Eles dizem que ninguém tá nem aí pra isso. Eu discordo. São alguns políticos que não querem que você saiba realmente o que tá acontecendo. Por isso, minha obrigação nessa campanha é te explicar da forma mais clara possível esse assunto. Por exemplo, explicar que o governo Zema pode prejudicar a sua vida por ter ficado mais de 40 meses sem pagar a dívida de Minas. Imagina que cada uma dessas peças é um serviço público que chega a você. Saúde, educação, merenda escolar, estradas, entre tantos outros. Todas essas políticas públicas custam dinheiro dos seus impostos. Por isso é importante ter a base sólida, as contas em dia. Porque, do contrário, é isso que acontece. Todas as políticas públicas que afetam a sua vida ficam ameaçadas quando o Zema se torna o primeiro governador da história de Minas a não pagar a dívida. O governo tem que renegociar com o governo federal. Não tem outra maneira. Esse regime de recuperação fiscal que tá proposto pelo governo, ele não é bom pelo seguinte. Vai ser criada uma comissão onde o governo do estado é minoritário. Os funcionários do Tesouro Nacional é que vão dizer o que vai ser gasto, o que não vai ser gasto. É Minas Gerais abrir mão da sua soberania. Nos governos do PSDB, a dívida e os salários eram pagos em dia. Havia obras e políticas públicas nacionalmente reconhecidas. Pense bem na hora de votar. Pestana 45. Não, não esqueceremos. Dez segundos foi o tempo que a lama levou pra arrastar vidas, histórias, famílias. Ainda assim, Zema quer entregar a Serra do Curral para as mineradoras. Zema, defendo taxação, forte fiscalização ambiental. Minas não é só mineração. Zema, tire o pé da minha serra. O que a vida quer da gente é coragem. Olá, eu sou o Nelson, candidato ao Senado com o número 700. Quer saber um pouquinho mais? Acesse o QR Code. Vamos, Nelson. 700. A lei Maria da Penha foi criada para punir vagabundos que agridem mulheres. Deixa eu falar uma coisa sobre a lei. A lei diz, cabe a quem acusa o ônus da prova. Uma mulher agredida, ela ainda tem que provar que foi agredida. Mas eu vou propor uma emenda nessa lei. E que haja a inversão do ônus da prova para o vagabundo que espancou a mulher. Teremos a inversão do ônus da prova. A lei passa a ser protetiva e punitiva. De norte a sul, de leste a oeste, chegou a hora do povo no Senado. Um olhar cuidadoso para as necessidades de todo um povo. E para identificar as melhores oportunidades para potencializar a economia do nosso querido Espírito Santo. É para isso que estou aqui. E esse é o compromisso que faço para cada um de vocês, capixabas. Cada canto deste estado será muito bem cuidado. E para começar, vamos fiscalizar BR-101 e 262. Elas vão se duplicar. O turismo capixaba vai se valorizar. De Santa Tereza, Guriri, Caparaó, Guarapari. Lugar bonito a gente sabe. E isso não falta por aqui. Com o trabalho sendo bem feito, o turismo vai pocar. Não vai ter jeito. Agronegócio por aqui, um orgulho capixaba. Tem café, cacau, ovo, leite, vinho e até pimenta. Terra fértil a gente tem. Povo que trabalha também. O que falta é incentivo, crédito, qualificação. Aqui tem rocha, tem petróleo, tem porto, tem ferrovia. Com trabalho sério e competente, a gente cresce a economia. Espírito Santo, terra linda, gente forte, povo unido. Vamos juntos para o Senado. Com trabalho, força e fé, a gente muda qualquer cenário. Erick Lusso, meu Senado é sem. Sem! Quero iniciar esse programa eleitoral respondendo a uma pergunta que várias vezes já foi feita. Se eu tenho família, tenho família sim. Meu pai, Valdemar, já falecido. Minha mãe, Maria de Luz, de 98 anos. Meu filho, Gabriel. Minha filha, Júlia. E uma linda neta chamada Sofia. Todas as vezes que eu penso em família, eu penso em educação. Aquilo que todas as famílias querem ter e oferecer aos seus filhos. Que ajuda no desenvolvimento do país e forma profissionais para o mercado de trabalho. A senadora Rose de Freitas trabalha pela educação incansavelmente para melhorar a qualidade de vida dos nossos municípios. Me chamo Milena. Fui ex-estudante do IFES. Falar em IFES é falar em Rose de Freitas. Porque ela trouxe todo o investimento necessário para uma educação de qualidade e a expansão do IFES dentro do Espírito Santo. A educação de qualidade que eu tive, ela hoje se espalha por todo o nosso estado. Eu voto 156 para defender a educação. A gente vota em quem luta pela educação. É claro que é na Rose. Rose de Freitas! A Rose leva a educação a sério. Rose, a juventude está com você. O nome dela é Rose, é senadora. Com ela vamos juntos caminhar. Eu disse Rose, Rose de Freitas. O 156 vou votar. Eu disse Rose, Rose de Freitas. O 156 vou votar. O nome dela é Rose, é senadora. Com ela vamos juntos caminhar. O Espírito Santo precisa mais uma vez da força e da garra coragem dessa mulher que tanto fez. E vai fazer muito mais, porque sabemos que Rose de Freitas é capaz. Mulher guerreira, nesse sentido é de carateriação. Municipalista de alma e coração. E trabalha com amor, garra e determinação. Recursos federais, políticas sociais. E o nosso estado crescendo cada vez mais. Na saúde, educação, na cidade, no interior. E o Laís da Rose de Freitas mostrando o seu valor. Eu disse Rose, Rose de Freitas. Votar na Rose é marcar muitos pontos para a educação. Vote 156. Para o fortalecimento dos valores familiares, cooperativismo, agricultura, saúde e educação. Pastor Marcos Mansur. 45 e 500. Juntos faremos mais. Sou médico e professor. Quero continuar lutando por saúde de ponta a ponta e liberdade de empreender. A boa política transforma. Doutor Emílio Mameri, 45 mil. Sou Vandinho Leite, o deputado da Blitz do Consumidor. Nessa eleição, vá com quem faz, vem com Vandinho. Deputado Estadual é 45678. Sou Fabrício Gandini. Me preparei para te representar. Conheça nosso trabalho para as famílias capixabas nas nossas redes sociais. Para deputado estadual, Fabrício Gandini, 23123. Por um Estado sem fome e mais desenvolvido. Pelos atingidos do Rio Doce e Litoral. Sou Neto Barros, ex-perfeito de Baixo Guandu. O seu deputado estadual, 65123. Sou Carme Lúcia e minha proposta é realizar um trabalho voltado para a inclusão social e pela saúde pública. Carme Lúcia, 65077. Pela valorização dos servidores da saúde, garantia mais acesso à educação, proteger as mulheres negras e periféricas, voto-se da Alvos, 65789. Olá, sou Eduardo Zanuncio e luto pelas causas sociais e pelos atingidos da enchente do sul do Estado. Educação e cultura serão levados a sério. Eduardo Zanuncio, 65055. Oi, eu sou Claudinha. Sou Manoel Bezerra, psicólogo e vou lutar pela psicologia, o atendido, professores e outras categorias. Vote 43016. Economista e gestora pública, vegetariana e doadora de órgãos, pesquisadora de projetos sustentáveis e da causa animal. Sandafração 43122. Eu sou Mayara Batista, minhas bandeiras são maternidade, igualdade de gênero e a luta antirracista. Vote 43321. Em defesa da educação pública, vote para deputado estadual, professor Antônio César, 43 mil. Seguimos em frente. Renova Espírito Santo. Eu sou Eliane Simões. Pelos projetos sociais é aluguel zero para as famílias necessitadas. Eliane Simões, 19500, 19500. Cheguei de peito aberto e de bem com a vida. Vote 1900. Agora a Mora está com você. Sou Elisa Mabredoff, moradora de Pedro Canário, candidata a deputada estadual. Meu número é 20.180 em defesa da saúde pública. Senador Eric Musso Sem. Sou Rodrigo Verfluit, candidato a deputado estadual, número 44222. Durante os últimos dois anos de pandemia, lutei arduamente pelo nosso direito sagrado de trabalhar. Como presidente do Sindibares, enfrentei a força do Estado que queria fechar tudo a qualquer custo. Preservamos com essa luta 150 mil empregos diretos. Precisamos de um Estado moderno, direcionado a resolver a vida do cidadão. Com menos impostos, menos burocracia e mais eficiência na gestão pública. Chega de atraso. É hora de avançar. 44222. Olá, meus amigos capixabas. Sou Natan Medeiros, candidato a deputado estadual com o número 44331. Moro na região da Grande São Pedro. Sou casado e pai de três filhos. Sou profissional da área da saúde. Enfermeiro. Fui diretor da Unidade de Saúde de Santo Otônio. Fui vereador em Vitória. E também fui secretário na nossa linda capital. Contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. E sei que posso contribuir mais ainda para o desenvolvimento do nosso Estado. Sou Natan Medeiros, com o número 44331, candidato a deputado estadual. A política não pode ser o local de refúgio para quem busca impunidade. Defendo uma maior transparência no poder público e o fim de privilégios políticos. O voto é a arma mais importante e a mais temida por aqueles que não respeitam o erário. Para mudarmos as leis, precisamos mudar quem as faz. Pense nisso. Para deputado estadual, Sérgio Camilo, número 44100. Cabo Dulcinea, 14062. Laila Zanetti, 14666. Doutor Edgar Fonseca, 14555. Yuri Marques, 14022. Sou Sandra Potier, idealizadora do projeto Vamos Cuidar de Quem Cuida. Em prol das pessoas com autismo e mães atípicas, vote 12555. Sou o Iranito Mervieri e quero defender o direito das mulheres vítimas de violência. Não perdi a esperança política, por isso estou aqui para pedir seu voto. Vote 12600. Olá, sou o Alexandre Quintino, candidato a deputado estadual. Número 1200. Para continuar trabalhando, vote Alexandre Quintino, 1200. Eu sou Gilcinho Lopes, delegado de polícia e professor. Sou candidato a deputado estadual. Gilcinho Lopes, 77300. Conto com o seu voto. Para deputado estadual, o Idefagro Martins, 77877. Liberdade, amor e justiça. Audifas 18. Coronel Foreste, deputado estadual, número 11022. Um soldado do povo, em defesa da família e segurança de vocês, capixabas. Conto com o seu voto. 11022, para deputado estadual, é coronel Foreste. Tamo junto, 11022. Experiência e coragem para continuar defendendo o povo do Espírito Santo depende do seu voto. Deputado estadual, Ferraço 11100. Por favor, coloque no seu coração. Ferraço 11100. Como médica, conheço os desafios da saúde da mulher em vários municípios. Com mais de 25 anos de atuação, quero ajudar a promover e a lutar pela saúde dos capixabas. Doutora Sueli, 11406. Por uma escola cheia e hospitais estruturados, saúde e educação, regime é a solução. Vote 15800. Sou o Cristiano Coelho, nascido em Caxeiro. Candidato de voto estadual, me siga no Instagram, acompanha nessa posta. Cristiano Coelho, 15300. Vem comigo. Sou o Milfão, talvez você já me conheça. Eu sou o incentivador de pessoas, pois o mundo tem críticos demais. Vote 15555. Capixabas. Sou o Muribeca, 15789. Amigo para toda hora. Muribeca, 15789. Eu preciso de você. Sou o seu candidato a deputado estadual, pastor Ricardo Carriço, 10979. Geração de emprego e renda para as famílias capixaba viverem melhor. Senador Erick Musso, 100. Sou o Max Vargas, deputado estadual, 10-027. Quero continuar trabalhando pelo produtor rural, pela cultura e pelo esporte. Max Vargas, 10-027. Senador Erick Musso, 100. Sou o Chupeta, o homem da saúde, candidato a deputado estadual, com o número 10-007. Com Chupeta, nem criança chora. Senador Erick Musso, 100. Sou o Basílio da Saúde, candidato a deputado estadual, com o número 51-192. A enfermagem do futuro se constrói hoje. Para senador Erick Musso, 100. Sou o Mário Sérgio Lubiana, único prefeito reeleito por Nova Enécia. Fiz muito por ela e vou fazer muito mais pelo Espírito Santo. Vote Lubiana Barrigueira, 40111. Sou Augusta Bufla, agricultora de Alfredo Chaves. Defendo a agricultura familiar, a agroecologia e a educação do campo e as mulheres. Vote 40369. Sou o professor Júnior Bola, você me conhece da sala de aula e pelos trabalhos realizados na educação e nos direitos humanos. Pela igualdade, vote 40400, Júnior Bola, deputado estadual. Como subsecretário, fizemos muito pela educação capixaba. Investimos mais de 1 bilhão em 500 escolas. Na Assembleia Legislativa, podemos fazer muito mais. Vote Aurélio Meneghelli, 40100. Sou o Davi Ismael, candidato a deputado estadual. Advogado, corretor, cristão e conservador. É hora de levar para todo o Espírito Santo o trabalho em defesa da vida, da família e da pessoa com deficiência. Ei, gente, aqui é o Camargão e você já sabe, não tem comparação, hein? É 55123. Camargão para deputado estadual e para governador, Guerino Zanon 55. Astor Dilley Júnior, 55777. Engenheiro civil, músico, ministro de louvor. O amigo de sempre. Para governador, Guerino Zanon. Estamos na reta final. Quero deixar meu muito obrigada. Conto com vocês, Camila, 5080. Não há LGBTfobia, o racismo e o machismo. Vote 50010. Mônica Alves, deputado estadual. Doutor Helio Guesi, para deputado estadual, PL 22777. Cristão, conservador, dentista, 22777. Sou o doutor Gregório, seu estadual médico, vice-prefeito de Santa Tereza, produtor rural, militar, cristão e família. Cada voto faz diferença. Conto com o seu. Vote 22999. Alô, meu povo caprichaba. Aqui é Gaúcho, cabói, passando para pedir o seu voto para deputado estadual. Com o número 22345 para governador Manato e para senador Magno Malta. Meu nome é Lucas Polési, tenho 25 anos e 20 processos por combater os corruptos e os ladrões de dinheiro público desse estado. Presidente Bolsonaro, 22, deputado estadual, Lucas Polési, 22122. Eleições 2022. O primeiro turno será dia 2 de outubro, das 8 às 17 horas. Antes de sair para votar, confirme o local de votação e leve documento com foto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Gente, estou aqui na Praça Costa Pereira, em Vitória, em frente à loja do seu Martini. Ele foi assaltado 40 vezes. Esta é mais uma prova do estado ausente. Vamos lá conhecer a história do seu Martini? Várias vezes na minha vida eu perdi tudo o que eu tinha na minha loja, sabe? Você chegar aqui, não tem nenhuma bateria para vender e dói demais, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Quase 200 câmeras, eu investi, acho que 50 mil, 60 mil do meu bolso. E foi o senhor sozinho que colocou essas câmeras no tempo? Eu mesmo instalei. São 6 bilhões guardado e o povo correndo risco de morte todo dia. Além de mal gestor, o governador é desumano. Eu sou administrador e economista. E garanto a você, a segurança tem jeito. Dá para fazer melhor. Aldifas Governador 18 Oi, gente. Eu estou abrindo minha casa hoje para discutir um tema muito importante para todos nós. As políticas públicas para as mulheres. E eu quero ouvir vocês. Manato, lá em casa quem põe a comida no prato sou eu. Mas eu vivo de bico e eu queria mesmo ir na carteira assinada. Olha, Maria, eu tenho uma parceria firmada com o setor produtivo. Nós vamos qualificar e treinar as mulheres e colocar no mercado de trabalho. Você pode me cobrar isso. Manato, o que eu percebo é que muitas mulheres bem-sucedidas não têm o mesmo salário que os homens. Loura, eu concordo com você. Nós vamos incentivar essa mudança, né? Não dá para ficar do jeito que está. Manato, e a violência contra a mulher? Como que se resolve esse drama? Olha, Paula, não é simples assim. Nós vamos integrar as polícias. E a delegacia da mulher está nesse contexto. E o agressor tem que ser punido. É, alguma coisa tem que ser feita com urgência. Manato, obrigado por ouvir a gente e Deus te abençoe nessa sua caminhada. Eu que agradeço e muito obrigado pela conversa. Começa agora o programa de Casa Grande Governador. Liderança, coragem e presença são características essenciais para um governador. Ainda mais quando o estado que ele governa estiver passando por uma situação de emergência. Casa Grande esteve presente nas cidades mais atingidas pelas chuvas de 2020. Comandando ações de busca e socorro às vítimas, prestando assistência humanitária e, acima de tudo, ajudando a salvar vidas. Foi também durante o auge da pandemia que, mais uma vez, Casa Grande teve sua capacidade de liderança testada. Enquanto alguns insistiam para que ele implantasse um hospital de campanha, o governo Casa Grande teve coragem para decidir aumentar o número de leitos nos hospitais já existentes. O resultado? O Espírito Santo conseguiu atender a toda a sua população. E ainda ficou com o legado de 620 novos leitos hospitalares. A solução deu tão certo que chegamos até a receber gente de outros estados. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o nosso Casa Grande. É, meus amigos, a gente não escolhe quando uma emergência vai acontecer em nosso estado. Mas podemos escolher quem vai estar no comando quando elas acontecerem. Sim, eu creio que o estado teria muito a perder se não tivesse o Casa Grande na pandemia. Quando a população precisou, o Casa Grande estava ali para tomar a decisão certa. Partiu para cima e enfrentou a pandemia com seriedade e com o trabalho. Ele foi muito sensato, ele foi uma pessoa muito correta. Ele, como governador, ele tomou todas as medidas necessárias para que o povo voltasse a ter vida como tem agora. Enquanto nós vimos vários estados, claro, cada um com as suas necessidades de investir muito nos hospitais de campanha, aqui no estado ele conseguiu controlar isso, né? Eu considero o Casa Grande um dos melhores gestores do Brasil da pandemia. A tomada de decisão de investir nos hospitais, nos equipamentos que nós já tínhamos com ampliação de leitos e criação de uma base que pudesse ficar depois como legado, foi muito acertada. Inclusive depois o estado teve a possibilidade de receber pessoas de outros estados. Isso demonstra, né? Como essa decisão foi acertada. E aí, Laura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por nos atender, viu? Alegria falar com você. Nós aqui no Espírito Santo, você aí no Amazonas. Você chegou a ser internada em algum local em Manaus? Eu passei cinco dias internada em um hospital aqui, né? Da cidade, foi a época da crise do oxigênio. E aí, o meu oxigênio, ele só durou dois dias. Foi quando nós soubemos da notícia, né? Que nós teremos a oportunidade de tentar o tratamento, né? Em outro local. Você passou quantos dias aqui no Espírito Santo, no hospital? Passei 21 dias. Cheguei já dando a entrada na UTI. E é assim, era uma equipe completamente especializada. Eram muitos médicos, assim, pra nos atender. E o nosso hospital, que você ficou internado, o Jaime Santos Neves, foi um hospital que virou uma grande referência no Brasil. Não só a equipe do Jaime, mas os profissionais da área de saúde deram uma excelente contribuição, se comprometeram, se envolveram, se dedicaram. Eu posso falar isso com bastante propriedade, assim. Eu renasci, né? Nasci novamente. Eu devo a minha vida, a atitude linda, né? De voto do senhor, da equipe médica, de todo mundo que me acolheu. É, a gente fica muito feliz em poder ter montado, instalado uma infraestrutura que conseguimos estender as mãos pra irmãs e irmãos nossos, não as ondas como você, de Santa Catarina. É isso, a gente passou pelo vale mais profundo das nossas vidas. E sermos empáticos, fraternos, solidários, neste momento, é muito importante. Então, mostrou que o Capixaba e que nós aqui temos condições de colaborar com o país na hora que a gente tem dificuldade. Aqui em Manaus, nós temos o calor, né, do sol. E vocês aí têm o calor humano, né, de acolhimento, de preocupação. Eu devo a minha vida, a minha família também deve isso muito. E eu pretendo voltar, né, ao Espírito Santo, agora a passeio com a minha família, pra gente poder dar esse abraço caloroso. Eu quero voltar no hospital, quero conhecer a equipe melhor. E é esse agradecimento que eu tenho. Mas eu aproveito essa conversa nossa também pra agradecer toda a equipe de todos os nossos hospitais públicos e privados, filantrópicos, que estiveram muito à frente desse trabalho e ajudaram muito o nosso Estado. A maior das virtudes é a coragem. Porque se você, na hora do desafio, não tiver coragem, todas as outras virtudes desaparecem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter capacidade de enfrentar os seus medos. E é por isso que a gente teve muita coragem de enfrentar a pandemia. Tomamos as decisões duras que a gente tinha que tomar, na hora de guerra. Porque quando eu vejo uma situação que me incomoda, eu tento achar caminho pra resolver. Porque o governante tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar de quem tá sofrendo. Pra poder tomar decisão, ter energia, pra seguir em frente, trabalhar todos os dias. Nós salvamos vidas de capixaba. Então, um governante precisa ser referência na vida das pessoas. A educação transforma a vida das pessoas e pra melhor. Eu, como professor, acredito nisso. No meu governo, nós vamos investir em uma educação moderna e conectada aos novos tempos. Vamos preparar os estudantes para um futuro de oportunidades. O programa O Futuro é Agora vai implantar o ensino em tempo integral em 100% da rede de ensino médio. 100 novas escolas serão construídas em comunidades mais vulneráveis. O ensino profissionalizante com foco no empreendedorismo será ampliado em todo o Estado. Os professores da rede estadual receberão qualificação permanente com curso de residência e acesso a novas tecnologias. E com o programa Criança Perto de Casa, vamos aumentar a oferta de creche em parceria com os municípios. Como a gestão de verdade e o seu voto, vamos fazer da nossa educação um exemplo para o país. Bora, Espírito Santo! Governador tem que ser guerino. Hoje, 1,6 milhão de capixabas não sabem se terão comida na mesa para a família. Nós temos uma chance de erradicar a extrema pobreza no Espírito Santo. Aridelmo 30! Vamos garantir vagas em creche em tempo integral e alimentação a todas as crianças do Estado. Governador é Aridelmo 30! Governador é Aridelmo 30! Obrigado.